Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Restaura os sonhos Restaura, Senhor Ressuscita sonhos deste lugar Aviva corações deste lugar, Senhor Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe Recebe a pura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Aleluia E a tua visão Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Aleluia Aleluia Recebe a cura, meu irmão Recebe a cura, meu irmão Porque Deus está aqui neste lugar E Ele está restaurando os nossos sonhos Aleluia, aleluia Receba um som de ousadia Você é mais do que vencedor Você pode todas as coisas Aquele que te fortalece E esse alguém é Jesus Recebe Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de mutilização Recebe Recebe amor Recebe a cura Recebe a missão Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de mutilização Aleluia 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 Jesus Um, dois, três, três, eטushing Obrigado.